A Bolívia não tava muito grande, não. Ela tá ocupando tudo de barras. Esse aqui é algo que precisa pra nadar também. Pode ir lá. Oi, gente! Por quê? É, não convém contar as histórias aqui, né? Vamos mudar de pergunta, né, gente? Vamos mudar de pergunta, porque senão... Deixa o mapa! Eu ia nadar pra uma entrevista, entendeu? Já dei até entrevista pro Globo Rural. O Globo Rural, isso mesmo. Rodrigo teve a mesma reação na alegria. Oi, gente! Estamos começando mais um vídeo pra vocês e hoje nós vamos responder a tag Irmãos. Estou aqui com meu irmão Rodrigo, com meu irmão Diego e nós vamos começar a tag só pra antes de começar. Esse daqui tem 15 anos, esse daqui tem 18. 20. 21, na verdade. 21! Nossa, eu tô muito podre! Tá, meu irmão tem 21 e esse tem 15 anos e eu tenho 20. E eu tenho 24 anos porque sempre vocês me perguntam a idade então eu já vou responder de uma vez. Vamos começar agora a responder a tag bem rapidinho. Como é que funciona? Explica aí. Nem eu nem quem tá vendo sabe o que é. A tag Irmãos é várias perguntas sobre irmãos e a gente vai responder. Em algumas perguntas eu vou responder falando, por exemplo, é ele, é ele entendeu? A gente se responde junto. Tá, o Diego começa. Lê a primeira pergunta. E eu respondo ou não sei se responde? Todos respondem juntos. Não, assim, juntos não. Mas ninguém vai entender nada se for junto. Tá, você entendeu, né? Ah, essa aqui é a... Pensei que não é fácil já. Tá, pode ler. Não, você nem pesquisava. Qual o mais inteligente? O Diego. Já começou que eu pergunto que ele vai ser achado. Mas é tão fácil demais. Por quê? Agora por que eu sou mais inteligente? Porque ele é craque em matemática, português, geografia, ciência, história, sabe tocar guitarra, violão, bateria, baixo, contrabaixo, saxofone, sabe consertar as coisas com certo computador, com certo moscâmero que quebra? Mas a parte corta para o Mohamed não vê. Sabe fazer silk em camisa? Sabe fazer pintura? Sabe fazer tudo dessa vida. Mas na verdade não é eu que sou inteligente. São vocês que são um pouco burros. Não, é a mãe que obriguei ele a fazer as coisas e a gente não tem capacidade de fazer. Só isso. A gente tem preguiça de fazer. Tá, o mais inteligente da família toda, de cinco gerações atrás até hoje, é o Diego. E a gente, né? Incluindo primos também. Incluindo primos que estão assistindo a gente gravando. Incluindo os primos. Qual é o mais religioso? É a Jéssica. É mais santa? Ou o que aparenta mais santa? É a Jéssica. Sacanagem. Não é não? Mas a Jéssica é mais santa mesmo. Não, eu dos dois eu sou, porque eu fazia instituto teológico, eu ia para a igreja todo dia, fazia as coisas na igreja e tal e tal, e os meninos, os meninos também vai, mas assim, é todo mundo meio igual. Qual é a sua pergunta? Mas ele é o seu cara. Agora você vê, Rodrigo. Quem xinga mais? Olha, é a Jéssica. Apesar de que agora, graças a Deus, ela não está aqui para xingar, mas quando está, é ela, sem dúvida. É porque eu sou a irmã mais velha, então eu boto ordem na parada aqui, entendeu? Entendeu? Quando eles fazem bagunça, eu que xingo, e aí eu tenho a voz igual da minha mãe, eu dou aqueles gritos. No último vídeo aí, dá para ver ela xingar a gente, estava arrumando um instrumento, afinando, para gravar, ela dá um grito lá do fundo da igreja, falando que ela está gravando. Não, é porque eu tenho que xingar, porque se não xingar, você não faz nada, entendeu? Porque você fica só enrolando, olhando o telefone. Agora vê bem. Próxima pergunta. Tem quantas perguntas aqui? Nossa, a gente está meio... A gente vai nascer de novo aqui. Tem quantas perguntas aqui? Não sei. Acho que é meio fácil. Acho que na maioria das perguntas você vai dar a resposta. Quem é o mais namorador? Se bem que... Jéssica. Não! Não sou eu! Eu pensei primeiro sem você. Por exemplo, porque sempre estava mais para frente, assim. Mas pensando... Dilma Rop tirou isso enquanto isso? Mas pensando bem, o Rodrigo agora está bem mais namorador do que a Jéssica. É, eu estou casada. Não, do que eu era, né? Quando eu era mais nova. Rodrigo ficou o dia inteiro namorando. Não, ó... Vou falar um negócio. O meu primo está aqui e confirma, né Matheus? Eu tenho muito primo aqui. Não, o Diego... Vamos falar assim, ó... O Diego é o menos namorador. É o menos, é. O Diego nunca teve namorado. Por isso que eu sou mais inteligente. Meninas. Não tem nada a ver com as calças. Você trabalha, né Matheus? Não, não. O Matheus também é nosso primo que está aqui. Também é o namorador. Só que não é igual ao nível do Rodrigo, não. É normal. É. Mas assim, o mesmo namorador é o Diego. O mais namorador é o Rodrigo. E o do meio, a pessoa normal, sou eu. Nem namoro, nem fica encalhado, entendeu? É o meio termo. É, não convém contar as histórias aqui, né? Porque seria interessante. Vamos mudar de pergunta, né gente? Vamos mudar de pergunta, porque senão os irmãos começam a fedurar a gente aí, ó. Com qual celebridade... Eu não posso ver, não? Ou não? Não, todo mundo pode ver, porque aí a gente vai ser. Sim. Com qual celebridade o seu irmão se parece? O Rodrigo parece com aquele... Qual ablito lá? Como é que chama aquele homem? Ah, com o Murilo Couto? O Rodrigo parece com o Murilo Couto. Parece com o Murilo Couto. É. É, pelo menos na bobiça parece. O Diego parece com quem? Não sei. Ah, eu não sei. Com o... Eu já sou uma celebridade, né? Não preciso ser uma celebridade pra parecer comigo. Ai, meu Deus. Quanta... Como é que fala? Autoestima demais. Autoestima, né? Super elevada. Mas você não sei com quem... Aliás, tem uma... Ah, não vou lembrar com quem você parece não. Tinha uma época que veio alguém que parece com você. O Rodrigo falou que eu pareço com uma mulher da... Parecia com uma mulher de realmente moda. Não. Mas hoje em dia não mais. Você mudou seu cabelo. Não, não parece com ninguém também. É. Não parece... A gente é o único, né? Não, porque a gente não conhece tantos artistas assim. É, tem isso também. Às vezes quando alguém chega, parece fula, né? Você vai ver que realmente parece. Mas eu não conheço artistas. Então, deixa aí nos comentários com quem que vocês acham que nós parecemos. O Diego, o Rodrigo, eu e o Diego. Que aí a gente vai ver se parece mesmo ou não. Eu não acho que eu pareço com ninguém assim. Eu queria parecer com alguém. De repente eu conheço. É com alguém bem bonito, né? Qual o mais exibido? A gente já pode ver isso no vídeo. A pessoa que tem um canal é a pessoa mais exibida. Porque eu tenho um canal, mas eu não posso. É só para eu ocupar uns vídeos que eu... Meu lá mesmo. Rodrigo... Aliás, o Rodrigo tem um canal. Mas também não é exibido assim. Quem tem um canal com mais inscritos aí é o mais exibido, né? Não, gente. É porque eu sempre gostei de câmera. É. Por exemplo, a pessoa estava fazendo uma entrevista em algum lugar. E eu ficava lá tipo... Me chame. Aí ia se chamar. Aí ia se chamar. Aí eu ia lá dar uma entrevista, entendeu? Eu já dei até entrevista para o Globo Rural. Globo Rural, isso mesmo. Globo Rural. O que mais? A gente foi na Fátima Bernays. E o Rodrigo apareceu no The Noite. Ah, eu. Rodrigo apareceu no The Noite. Nossa, gente. Nós somos famosos, hein? É. Menos eu que eu que sempre estou por trás das câmeras. É. O Diego é o crânio da família. Ele fica por trás das câmeras. E a gente faz isso. Agora é só que é boa. Qual o pior defeito do seu irmão? Então, peraí. Deixa eu... Eu vou começar a falar. Isso aqui é entrevista de RH. Ó. Ó. O defeito do Rodrigo... Peraí, deixa eu pensar. Não entendo. É o pior defeito. O pior defeito do Rodrigo... Mas é difícil responder porque eu não tenho, né? Tá. Tá bom, não tem não. Não. O pior defeito do Diego é ser ignorante. O menino é ignorante. Meu Deus do céu. É que vocês não compreendem. Verão. Não. O Diego é ignorante demais. Você fala... Ai, eu aprendi sozinho. Por que você não aprende? Ah, exatamente. Tipo, ele não tem paciência com ninguém. O Rodrigo, o pior defeito dele... É estressado nem à toa. É. Qualquer coisa ele apela. Apela mesmo. Nossa, a pele sai gritando, parecendo que tá morrendo. Nossa, Deus. É muito estressante. Agora... Os meninos tão rachando de ir lá atrás. Agora, o meu defeito... É ser meio esquecido, eu acho. Não, pode falar o meu defeito, né? Agora deixa vocês falarem. Eu sou ruim responder essas coisas. Qual que é o meu defeito? Qual que é o meu defeito? Ah, essas coisas de... Pensar. Esquecer as coisas. Não é um defeito, sim. Não. É uma coisa que acontece. É, é uma coisa que é natural da vida, né? Não sei não. A gente esquecer as coisas. Não tem defeitos. É. Só o professor perfeito. Fala... Não, ninguém ia falar. Porque o povo puxou saco de olho e ia falar pro pessoal não escolher ele. Vamos lá. Próxima pergunta é do seu irmão. O Diego, o talento dele é tocar guitarra. É. O Rodrigo, o talento dele é... É. É o que a gente é mesmo? Deixa eu pensar o que foi. É. Nossa. Que dólar. Obrigado então. Busca um dominóvel. Busca um parágrafo. Obrigado, vem cá. Ficou muito mal. Se ele fizer... Vou contar pra mãe, hein? Não. Qualquer coisa. Vou contar pra mãe, hein? Nossa, mas ele é muito chato. Olho. Você gosta de fazer muito polé. Nossa, você gosta de fazer muito polé. Eu gosto de... Eu gosto de... Eu gosto de passar a sua mãe. Eu gosto de, né? Você não está gostando. Eu gosto de aparecer com a mãe. Eu gosto de... O tipo de... Ou onda... Eu gosto de ser, né? Eu gosto de ser mais em uma mãe. Eu gosto de ser maisывает. Eu gosto de ser aqui... Obrigado.